Quer descobrir como alavancar a sua carreira com quem já foi lá e fez? Vem aí! O maior evento de empreendedorismo e negócios do sul do país com Flávio Augusto, João Adib e Renata Vick confirmados no maior evento de empreendedorismo e negócios do sul do país. Dia 25 de novembro na PUC. Acesse o Instagram, arroba FL Festival e adquira seu ingresso. Realização Grupo FLF. Média Partner Grupo RBS. Média Partner Grupo RBS